Olá meninas, olá meninas, onde que Lima tá? Lima está em Londrina, terra de Renato Garcia. Renato, escondei o teu Facebook, velho. Mandei mensagem pra você. Vai arregar, vai? Arregão. Tua rega, velho. Eu mando mensagem pra você, dizendo que eu tô pro Londrina, você não responde. Fico medinho de tomar sal desse triple aqui, velho. Moleca tentada, porra. Tá pensando que é fácil, velho. É fácil não. Tá pensando que chujotinha pra dar pau aí. É isso aí. Vamos ver se o cara vai me responder o seu Facebook. Fiu. Legenda por Sônia Ruberti